Tá nervosinho? Tá? Tá nervosinho? Isso aqui é um... Quebostex! Uau! Bom, galera. Vamos instalar o Windows aqui, então. Selecionei a posição tendrive ali, vamos ver o que acontece. O notebook é bem lentinho. Vamos lá. Ó, parece que tá indo. Tá formatando o disco. Ele é uma versão... Esse Windows deles é uma versão do... Windows PS, se eu não me engano. Ok. Selecionei a opção que eu queria, 64 bits e a versão desse notebook aí. É bem simplesinho. Você tem que apertar o F7 ali pra abrir o boot, né? O cara tá acostumado com F12, F10 em notebooks normais. Esse aqui é o F7, tá? Então... Você tem que esperar um pouco, que realmente é demorado. Apesar de não ser um Windows muito pesado esse Windows que vem, ele é um Windows que vai ser carregado por uma pendrive. Um Windows PE, que é um Windows implementado, carregado numa pendrive em cima de um processador Atom, né? Que é basicamente um processador de rendimento baixo, né? Economia de energia, como eles chamam. Então... Demora mesmo. Esse aqui tá em 2%, né? Estão copiando, tá copiando a imagem agora. Entra em 3, né? E aí... Entra em 3, tá? É... 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 O que é Br Gender? E é... 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 É que... É... 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 Obrigado. Chegando já em 10%, 11% agora. Sempre lembrando que o fabricante recomenda que você tem que ter no mínimo 20 minutos dele carregado, né? Eu deixei ele umas duas horas carregando aí até chegar um ponto que ele não acendeu mais a luz ali, dizendo que estava carregado, né? E então, mesmo assim, deixei conectado no carregador e estou fazendo o procedimento agora. Isso é 6%, né? Então, vamos lá. E aí, tá cansado de ser matuto tecnológico? Cansou de ser imbundado pelo vendedor de loja? Quer saber todos os paranauês tecnológicos? Quer manjar pacas de esperte fone? Saia da imbundolândia. Deixe de ser um indiano falsificado. Seja membro ou leve um membro. Seja membro patrocinador. E tenha contato direto com o Dr. Reclama para esclarecer as suas dúvidas tecnológicas. Seja membro ouược. Seja membro ou qualquer coisa. Isso é um pouco esta! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Recém tem 24%. Detalhe todo desse notebook é que a pessoa levou para uma assistência técnica e o Windows 10 já resolveu tirar o Windows original que tinha aí, essa versão específica criada para esse notebook, botou um Windows 10 aqui e aí o Touch enlouqueceu e realmente não conseguiu funcionar mais nada daí. Então, estou botando aqui a versão original, afinal de contas a gente sabe que a Multilaser é uma empresa White Label e que tudo vem da China e que provavelmente tenha sido desenvolvido o Windows especialmente para esse notebook aí, sendo que praticamente impossível aí o cara botar o Windows aí, impossível não digo, mas torna bem difícil, porque você tem que colocar o Windows e aí os drivers não funcionam direito. a pessoa reclamou do Wi-Fi também que parou de funcionar após o cara ter mexido, então a gente vai ver se tem a ver com a colocação desse Windows aí e vamos retornar ao Windows o Windows original, né? o Windows original, né? zystels e trompá a palavra helplessão que parou. 이름 fal theta. E aí, o Windows original, né? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.